Fala galera, tudo bem com vocês? E na dica de Revit de hoje eu vou ensinar como fazer um quadro, um quadro decorativo Como que a gente faz aí os dois modelos de moldura, como que eu deixo isso tudo com parâmetro Como que eu faço aqui o nosso famoso passpature Como que eu deixo o quadro aí com brilho, sem brilho, enfim Tadinho uma dica extra aí pra quem acompanha o vídeo até o final Vai descobrir até como baixar esse arquivo, beleza galera? Vamos pro vídeo então Primeiramente se você está aqui na interface principal do Revit Estou com a versão 2021, mas 2020, 2019, 2018, vai funcionar igual E até anteriores, então você vem aqui em família, novo Você vai buscar o modelo genérico com base na face Ele vai abrir aqui, a gente está no plano, nesse plano aqui, planta de piso E o primeiro passo é trabalhar com as referências, ou seja O nosso quadro vai ser paramétrico E pra que ele tenha esses parâmetros, essas informações, distância ou de tipo A gente vai trabalhar com o plano de referência Pra quem nunca trabalhou, ele fica aqui, dentro de criar, plano de referência Essas linhas que estão aqui já programadas, já no Revit Já vem dentro do template aqui de imobiliário Elas são padrão do Revit Então o que a gente vai fazer? A gente só vai repetir elas aqui Uma do lado, você pode até clicar Vim aqui no Mirror E fazer isso Criar A gente fez aqui a vertical e agora a gente vai fazer a horizontal Se você trouxer o mouse aqui próximo do alinhamento aqui, ó Ele já puxa e te dá uma cotinha Mas não precisa se prender nisso não Pode fazer até aqui se quiser, mas Pra ficar mais bonitinho, mais organizado, eu vou fazer certinho Inclusive vou de ESC, agora cliquei aqui Vou vir aqui no Mirror e vou espelhar pra ficar bem certinho mesmo Beleza? Agora eu vou vir aqui em DI Ou, mesma coisa se você vir anotar Anotar alinhada, a cota alinhada E a gente vai clicar aqui, ó Nessa, nessa e nessa aqui Eu dou um clique fora e clico aqui em equidistância Pra que que eu fiz isso? Eu vou dar ESC agora Cliquei em uma linha, ó Quando eu coloco equidistância Eu tô dizendo pro Revit que eu quero que Quando eu puxo um lado o outro vai junto É isso, o resumo é esse Agora eu voltei aqui e faço a mesma coisa aqui na vertical Clico aqui, aqui E dou equidistância Mesma coisa que eu fiz ali em cima Agora eu já vou definir o parâmetro de largura e altura do nosso quadro Aqui, antes mesmo de eu começar a desenhar Anotar, cota alinhada Cliquei aqui primeiro na horizontal Depois na vertical Tanto faz, não é uma sequência que precisa ser seguida Cliquei aqui em cima da cota Dei ESC de novo, galera Vamos com calma, olha aqui Cliquei em cima da cota Muita gente reclama e fala que foi muito rápido Vamos devagar então Clico aqui na cota E venho aqui, ó Dentro, ó De modificar cotas Prestem bastante atenção Se eu dar ESC Tudo isso aqui some Cliquei na cota de novo E aqui já aparece aqui a configuração, ó Cota da legenda E aqui em cima eu tenho esse botão de criar parâmetro Eu vou mudar de tipo pra instância E vou escrever aqui Largura Ok Pronto Tá criado o parâmetro O que é um parâmetro Pra quem tá chegando agora, ó Se eu mudo aqui Ele vai mudar o parâmetro aqui pra mim Porém, quando eu inserir esse quadro Eu vou ter essa opção Dentro das configurações de tipo dele Que a largura Já tá pré-determinada aqui, ó Nós estamos trabalhando com milímetros Eu vou colocar 500 Ou seja, 50 centímetros Ele já obedeceu A mesma coisa Eu vou fazer aqui agora com a altura Clico na cota E vou aqui e repito o processo, ó Mudo pra instância Por que instância, galera? Se eu estiver trabalhando com quadros E quiser fazer mosaicos De diferentes tipos Eu preciso colocar tipo 5 quadros um lado do outro E com tamanhos diferentes Instância Se eu quero 5 quadros Tamanhos iguais Tipo Ou seja, o tipo muda toda aquela família Sem você ter que editar e duplicar E a instância muda só Aquele objeto que você clicar Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco Cliquei aqui e coloquei a altura E ok Pronto Agora eu tenho dois parâmetros pré-definidos Já estão todos ajustados e funcionando Como que eu testo? Eu venho aqui em cima, ó Clico nesse botão E aqui eu vou deixar uma medida redonda Aqui na altura Eu vou colocar aqui 900 E na largura eu vou colocar 600 E ok Pronto Já obedeceu Galera, agora a mágica é o seguinte Tudo que eu criar Dentro aqui Dessas linhas O parâmetro já vai estar funcionando Isso é que é o segredo da coisa Vamos aqui Extrusão Vira aqui a opção retângulo Você pode vir aqui E quando você traz o cursor E ele marca essas duas opções aqui Quer dizer que ele está pegando a linha de referência O plano de referência que você acabou de criar E já colocou os parâmetros Cliquei aqui de novo Não preciso fazer mais nada Agora só vim aqui E vou determinar que essa altura aqui vai ter 15 milímetros 150 não 15 milímetros E dou um concluir Eu vou agora aqui, ó Em vista 3D Segurei o Shift E estou orbitando aqui em volta Está feito o quadro, galera Se você quiser testar seus parâmetros Clico aqui E vou colocar aqui, ó 1500 Por 950 E dou um OK Ele já obedeceu Saindo ali do centro Ele ampliou para os lados E pronto Está feito o quadro Simples Um quadro simples Claro, né? Sem borda, sem nada E para quem queria aprender até aqui Já está feito o quadro Agora eu vou avançar um pouquinho mais Vou colocar aqui em linha oculta E vou mudar aqui as unidades, ó Digitei o N no teclado Vou vir aqui em gerenciar unidades do projeto E vou mudar de milímetros aqui para centímetros Que na verdade não é uma regra, tá, pessoal? É só para ficar mais fácil que o desenho E agora, se você quiser já inserir esse quadro Já utilizar ele Já está feito É um quadro sem borda Sem moldura Porém, eu vou ensinar vocês agora Como fazer essa moldura Colocar parâmetro de cores E o passo para a turma Só lembrando para quem não salvou o arquivo É importante salvá-lo Pronto, já salvei Agora, vamos lá Como que eu faço para colocar uma moldura Em volta desse quadro? Eu venho aqui em criar Lembrando que a gente já fez A estrutura aqui do quadro A tela, né? Agora a gente vem aqui em criar E eu vou utilizar aqui o comando aqui, ó Varredura Comando varredura Eu vou definir um plano Seria aí o nosso plano de referência Eu vou selecionar um plano E vou marcar aqui a face do quadro Logo eu volto aqui, ó Clico em modificar de novo Para aparecer esse comando Caminho do croquis Clico uma vez Aí eu vou colocar aqui retângulo Para ficar mais prático E vou fazer isso aqui, ó Lay ask E vou concluir Concluir Agora eu vou editar o perfil Editar o perfil Para eu escolher aqui uma vista Para editar o perfil Aqui pode ser automático Do Revit Ele pegou a parte superior aí Aí você está aqui em desenho Aí o que a gente vai fazer, ó Clico aqui Aqui Vou arrastar aqui para a direita Aqui, ó Meio centímetro Vou subir só um pouquinho E vou avançar aqui, ó Três centímetros Puxar para a direita E fechar aqui, ó Pronto Lay ask Vou concluir E concluir de novo Agora eu vou voltar aqui no modo 3D, ó Vista 3D Está feita a moldura Será que essa moldura obedece Os nossos comandos aqui de parâmetro Eu vou vir aqui, ó Em criar Dentro de criar Vai aparecer aqui a opção de propriedade Vou clicar aqui Tipos de família Que é aquele botão inicial Que eu ensinei para vocês E vou mudar aqui a configuração de 60 E aqui eu vou colocar 80 e ok Olha que legal Ele já obedeceu os nossos comandos Então, ou seja Nosso quadro está paramétrico E está funcionando Uma coisa que ele não tem É parâmetro de configuração de cores Então eu vou clicar aqui na moldura E vou vir aqui, ó Em material Vou clicar aqui E vou criar um parâmetro aqui De cor da moldura Essa pode ser tipo Ou instância Depende da sua utilidade Da sua necessidade E vou clicar aqui no centro E vou criar mais um parâmetro aqui De cor da tela Deixar a instância também Ok e ok Por que eu não fui Não criei um material Não fiz nada disso Galera, porque Depende muito Cada um Por exemplo Se você quiser essa moldura aqui de madeira Aí você está lá no seu projeto Trabalhando Você já tem lá Uma textura de madeira Que você achou bacana Aí você insere essa textura lá Não é obrigatório Toda vez você criar um material Para isso Quando você está criando um parâmetro Criando um componente Você pode utilizar Deixar sempre cinza Até por isso Que tem muitos blocos Que você encontra na internet baixa Eles são cinza mesmo Eles são cores neutras Que é para você criar um material Ali na hora E eu entendo que Muitas vezes você perde um tempão Investe um tempão Criando um material Uma textura Insere uma imagem Aí você Formata teu computador Perde aquelas texturas Você começa de novo Aí perdeu aquela imagem Fica todo aquele Arquivo bagunçado Então eu sugiro você Só crie o parâmetro Que daí dentro do projeto Conforme a sua paleta de cores Lá na hora Você vai acabar tendo que mudar Essa textura mesmo Então lá você já vai ter as cores Que você já vai estar trabalhando Você insere na hora É a minha dica para você Agora A segunda dica Seria a gente Inserir aqui Mais comandos Como o passpaturo Ou mudar o detalhe Desse perfil Dessa borda Mas eu estou doido Para ver como esse quadro Vai funcionar Lá dentro do nosso projeto Então eu já vou carregar ele Dentro de um projeto Que já está aberto aqui Só lembrando Que eu já deixei Um projeto aberto Já tem um corte Aqui feito E por isso Que a vantagem De colocar na face Galera Olha só Porque sempre que eu tiver Uma parede Uma marcenaria Qualquer coisa Que o Revit Conseguir reconhecer Como uma face Ele vai trazer Esse quadro aqui Para nós Então cliquei aqui E qual é a vantagem De você ter O parâmetro de instância Configurado com Linha auxiliar Com plano de referência É isso aqui galera Você tem a liberdade De poder fazer Essa alteração aqui Dei ESC Cliquei de novo Então você consegue No olho aí Colocar as configurações Ou você vem aqui Dentro das propriedades E aqui Está também A opção aqui De você mudar O tamanho do seu quadro Olha que bacana Vou colocar aqui 500 Dei ESC Agora eu vou jogar Esse quadro aqui Um pouquinho Para cima Alinhado aqui Com o spot Vou copiar ele aqui Lado a lado Aí eu vou clicar em um Segurei o ctrl Cliquei no outro Vim aqui Cor da tela Vou deixar aqui Por categoria E cor da moldura Eu vou colocar aqui MDF preto Essa textura Eu já tenho aqui No meu projeto Como eu comentei com vocês E a gente vai agora Eu vou ensinar vocês Como inserir uma imagem Aqui dentro Como que eu faço Tá pessoal Não é uma regra Tem gente que faz diferente Eu acho assim Mais prático Então eu venho aqui Inserir Dentro aqui Da aba aqui A primeira de cima Decalque Tipo de decalque Eu vou criar um novo Eu vou escrever aqui Tela Quadro Aula Ok E vou buscar aqui Dentro dos meus Das minhas texturas Uma tela que eu Achei bacana Que você pode baixar Da internet Você Às vezes é uma tela Que o cliente tem Que eu já fiz isso Algumas vezes Você pode até Surpreender ele Com essa imagem Você vai lá Fotografa Bacaninha E você consegue Inserir lá dentro Do seu projeto Então eu vou pegar Isso daqui E aqui tem Algumas configurações Para quem entende Decalque Decalque é um adesivo Como se fosse um adesivo Que a gente faz Dentro do Revit Mas ele tem alguns recursos De iluminação Reflexão Transparência Enfim Quais as que interessa Para você Aqui ó Que aqui é fosco E aqui tem brilho Isso aqui Importa muito Para quando você Estiver fazendo quadro Não são todas as configurações Do decalque Que você precisa aprender agora Mas para quadro São essas aqui Que você mais vai utilizar Aqui é fosco Meu Revit aqui Está em inglês Esse recurso Mas E você Quando quiser Representar um vidro Ou alguma coisa assim Você vai colocar aqui Vamos deixar esse Depois a gente vai mudar Vocês vão entender daqui a pouco E aí eu vou Ok Concluir E vou voltar aqui Em decalque E aí já está aqui Marcada Tela Quadro Aula E dou um clique Simples clique Dei ask Pronto Ele está demorando um pouquinho Que ele está fazendo a leitura Que eu estou com o Inkscape aberto Aqui daqui a pouco Eu vou mostrar como que ele vai aparecer renderizado E aí eu reparei aqui Que o meu quadro Não está na proporção certa Aqui da imagem Então o que eu faço Eu vou ter que aumentar um pouco o quadro A largura dele Eu venho aqui E coloco aqui 650 Que o meu projeto Pessoal Entendam bem isso Parece uma confusão Mas esse projeto aqui Está em milímetros Vamos mudar aqui Deixar em centímetros Para não confundir Quem não gosta De ficar variando muito De unidade Então está tudo certo Tudo em centímetro Ainda não está bacana Aqui a minha proporção Mas eu tenho a liberdade Aqui de desmarcar A proporção E alterar aqui A largura Por exemplo Eu quero colocar aqui 50 E aqui eu quero colocar 65 E agora eu vou centralizar Pronto Como eu sei que a imagem Saiu aqui Quando você renderizar Ou no caso Se você tiver aí Um Inkscape Você vai Quando você clicar Já aparecer no render Ele já vai aparecer Dessa forma aqui Olha aí que bacana Pessoal Então está aí Está feito o seu quadro Porém eu vou deixar Mais algumas dicas Como por exemplo O nosso famoso Passpaturo Vou fazer aqui em volta Agora E para quem ficar Até o final Eu vou ter uma dica Bônus Mas você tem que assistir O vídeo até o final Para você pegar Essa dica bônus Esse vídeo Pessoal Vai ficar um pouquinho Longo Mas espero que vocês Peguem certinho Como fazer quadro Que é uma dúvida E importante Porque eu acho Que todo mundo Faz um quadro Quando faz algum Projeto de interiores Então tenho certeza Que vocês vão usar bastante Então vamos voltar lá Eu vou só pausar aqui O Inkscape Para não ficar pesado demais E agora Por que eu fiz Esse quadro aqui do lado Para vocês entenderem Que isso aqui Você consegue criar Um mosaico de quadros De maneira rápida E fácil Você pode fazer isso Com porta-retratos Aí é projeto Aí eu falo Que é de cada um Vou apagar aqui Vou deixar só um Por enquanto Agora vamos voltar A editar aqui Voltei Se você quiser salvar Esse quadro Como modelo Quadro com moldura reta Quadro com moldura lisa Enfim Fica esse o critério Agora vamos Agora o nosso plano De referência E colocar o nosso Paspatur Só vou mudar aqui Um pouquinho A altura dele aqui Pronto Gosto mais dessa proporção E aí nós temos aqui A nossa tela Dentro dela Eu vou inserir aqui Um recorte E eu vou utilizar Aqui o nosso comando De forma de vazio Forma de vazio Extrusão de vazio E vou definir aqui O nosso plano de referência Que vai ser aqui E vou vir aqui Em retângulo E já vou deixar Predeterminado aqui Uma medida de 6 centímetros E olha quem que eu vou usar Como referência aqui As nossas linhas de referência E vou marcar aqui De novo E pronto Antes De apertar aqui o botão de concluir Eu vou criar Quatro cotas Pegando da linha de referência Uma Duas Prestem bastante atenção Que é da linha de referência Três e Quatro Elas não precisam estar alinhadas E aí eu vou clicar em cada uma delas Segurando o control E vou criar um parâmetro de Vou escrever aqui Pass para turno De forma Abrasileirada mesmo Para não ficar complicado Dei ok E vou Dizer aqui Que eu quero Três milímetros Ou seja A gente está em centímetros Ponto 30 aqui Para dar três milímetros Dei ok E vou lá no modo 3D Para ver o que eu fiz Segurei o shift Orbitei E olha que bacana Nossa Mas ficou muito fundo Aí eu achei que Não ficou legal Não Vamos colocar só um milímetro Pronto Coloquei ponto 10 Beleza Já Representou ali Já ficou certinho Agora Vamos lá voltar Ao nosso projeto A carregar no projeto Substituir a versão existente E vou excluir a instância Tá pessoal Por que? Ele Mudou o projeto Então a gente tinha inserido Uma imagem aqui dentro Então ele perdeu E agora Eu vou ter que inserir de novo Mas isso é nada demais Eu só cliquei Pronto Já inseri de novo Coloca aqui o tamanho alterado Aqui da nossa imagem Vou centralizar ela Vou colocar só mais um Um pouquinho aqui Pronto E vamos atualizar Aqui o landscape Pra ver o que aconteceu Lá no nosso 3D Olha que bacana Agora tá com o passpature E a gente tem aqui O reflexo Como se fosse um vidro Quero tirar isso Como que eu faço? Tá Clico aqui ESC Até aparecer a imagem Editei tipo Editei de novo aqui E vou mudar aqui E colocar Mate Que é colocar Sem reflexo nenhum Lá no landscape Já vai atualizar Aqui pra nós Pronto Agora tá resolvido Talvez E se eu quisesse Sei lá Excluir essa borda Aqui Como que eu faço isso? Você Dentro lá do Editar família Dentro da sua família Você clica aqui Nessa borda E cria um parâmetro De visibilidade Pra ela Clica aqui Vem aqui de novo No botão de novo Parâmetro Deixa como instância Coloca Ocultar Moldura Ok E ok Carreguei no projeto Agora cliquei aqui De novo no quadro Aqui embaixo Toda vez que você cria Um parâmetro de ocultar Ele vai aparecer aqui embaixo Aí você clica em ocultar moldura Da ESC E lá no 3D Olha o que aconteceu Ele ocultou a moldura Talvez eu não quero Essa moldura Minha moldura É uma moldura Mais larga Como que eu faço Se eu quiser uma moldura Mais larga Eu tenho que desenhar de novo Não existe nenhum tipo De colocar um parâmetro Galera Pra você que queria aprender Como criar um quadro Com moldura Com passpature Como eu disse No início do vídeo É até aqui Agora Vamos Um pouquinho mais Eu quero Criar uma moldura Colocar um parâmetro Aqui nessa moldura Como que eu faço Dei dois cliques Aí eu vou vir aqui Dentro do nosso botão Dei dois cliques De novo Aí ele entrou Dentro da edição de perfil Clico aqui Uma vez Deixa eu pegar Aqui uma vista Uma elevação Acho que essa elevação Isso Essa elevação Aqui vai dar certinho Vou no comando cota Cliquei aqui E vou Cadear aqui Essa opção Pronto E da linha de referência Eu vou criar uma nova cota Dei ESC Clico aqui no nosso número E vou criar um parâmetro De ESP Estura da moldura Instância também Ok E ok Concluo E carrego lá no projeto Eu vou testar direto Aqui no No projeto Cliquei no quadro E aqui embaixo Agora ele vai aparecer Espessura da moldura Vou colocar logo Cinco aqui Olha que bacana Voltei lá no 3D Ele está com a moldura Agora e ela está Mais larga Vou voltar lá no projeto E vou mudar Aqui e vou colocar Uma moldura exagerada Aqui eu vou colocar 10 Voltei lá no 3D E agora eu tenho uma moldura Gigantesca aí De 10 centímetros Galera vou mais além ainda Para você que está em dúvida Pensando Putz Mas eu não tenho Só esse tipo de quadro Eu sei lá Eu quero um quadro De moldura de madeira Toda clássica Como que eu faço isso Primeira dica que eu te dou É entrar aqui E já salvar como Salvar como Sim galera Porque esse quadro aqui Está bacana Você não vai utilizar Em outros projetos Então eu vou vir aqui Em arquivo Salvar como Família E vou colocar aqui Quadro Moldura Talvez Então eu vou colocar Um nome aqui Clássico E eu vou mudar agora Essa moldura E vou editar O perfil dela Que tipo de moldura Que a gente está buscando Moldura Clássica Como seria Uma moldura assim Pessoal Que tem esse Trabalhadinho aqui Que ela é um pouco Ondulada e tal Enfim Vamos colocar aqui Perfil Perfil de moldura clássica Aqui A gente tem Vários desenhos aí Para a gente estar copiando Ou daqui a pouco Você tem aí Um modelo que você quer Desenhar já Enfim Vou pegar um modelo Básico aqui Sei lá De repente aqui Alguma coisa Mais ou menos assim E vamos desenhar aqui Dei dois cliques Tá pessoal E vim aqui Em selecionar perfil E editar perfil E agora eu posso Apagar aqui Essa cota Não vou ter mais Essa configuração Vou aumentar aqui Um pouquinho Vou deixar aqui Já com 5 E vou clicar aqui Na vista da direita Para que eu consiga Olhá-la aqui Em corte Em perfil Eu vou criar aqui Como se fosse Uma proporção Do que a gente vai fazer Mais ou menos Aqui uma Noção básica Do que seria A nossa moldura E dentro disso Aqui eu vou estar Trabalhando Utilizando o comando Arco E você pode Viajar um pouquinho Pode fazer Detalhe de moldura Ou se você No caso estiver copiando Alguma coisa aí Pronta Já Enfim Aí é contigo Também É um pouco De criatividade Ou caso você Realmente estiver copiando De alguma moldura Pronta Você vai ter que seguir Exatamente igual Então Já fiz ali o desenho Se você quiser colocar Mais algum detalhezinho Que galera É o que faz a diferença São esses pontinhos aí Esse recortezinho aqui Um dentezinho ali Enfim É o que dá o detalhe Aí no Teu 3D depois Fechei aqui Pronto E agora eu vou concluir E concluir de novo Olha aí que legal Nossa moldura clássica Está criada E agora Eu vou carregar ela No projeto Eu já tenho aquele quadro Então ele já entendeu Que eu fiquei Com aquele quadro anterior Eu criei um novo quadro Uma nova família E eu vou jogar Lá aqui embaixo E vou colocar um Lado a lado Então eu vou jogar Esse aqui um pouquinho Mais para a esquerda E eu Não perdi as configurações De parâmetros de distância Eu consigo mudar Nesse daqui também A largura A moldura Vai acompanhar Vou colocar ele aqui Do lado desse E vou subir aqui Um pouquinho também E vou lá no landscape Para ver como que ficou Esse quadro Lado a lado Olha que legal Vamos zoom aqui Bem pertinho Bacana né Agora vamos colocar Uma cor de madeira Aqui Só para Ambientar mais Então tem um clique aqui Cor da moldura Coloquei um MDF madeira Que é uma textura Que eu já estou trabalhando Aqui Eu sei que eu tenho ela E vamos fazer um teste Aqui com mais uma imagem Vamos lá Decalque Tipo de decalque Um truque Tela quadro aula Eu posso vir aqui E duplicar Aí pronto E vem aqui Escolha aqui Uma outra imagem Que vai ser mais Compatível Com o nosso quadro Mas sem mais delongas Eu vou Já para encerrar O vídeo também Que está gigantesco Vou pegar uma imagem Qualquer aqui E vou deixar Essa aqui com Reflexo Deu ok Cliquei aqui Pronto Dei ESC de novo Está demorando um pouquinho Porque está com o landscape Aberto aqui E algumas texturas Dependendo do tipo De decalque Que você estiver fazendo Você pode ver aqui Desmarcar essa opção Clicar aqui na bolinha E tentar articular Mas muitas vezes Ele não funciona Então minha dica É você fazer o que? Dar um DI Tira a medida aqui 49 E por 70 E aí você vem aqui E já Desmarca essa opção De bloquear proporção E coloca aí 49 Por 70 Dessa forma Você vai poder pegar Aqui o comando mover E trazer aqui Por cantinho E clicar E já vai Estar resolvida A questão do alinhamento Da sua imagem Em relação ao seu quadro Opa Só lembrando que Uma vez que você muda O decalque Ele sempre vai Ler o outro Quando você insere Então o que você tem que fazer É vir aqui E mudar ele Para Imagem nova Que você inseriu E aqui fazer Os devidos ajustes Pronto Daí Agora sim Olha que bacana Tá aí galera Para quem queria aprender Como fazer um quadro Como fazer uma moldura lisa E uma moldura clássica A dica Bônus Minha Agora é Você imagina Se isso aqui fosse Um quadro no chão Inclinado Como você faria Teria que modelar Tudo de novo Galera Eu tenho uma dica Bem simples Que vocês vão gostar Vamos lá Para a gente encerrar Que basicamente É o que Se eu quero um quadro Que ele é com base Na face Então eu preciso De uma face Inclinada Logo Eu poderia criar Um elemento Aqui Vou jogar até aqui Um chão Ele aqui Algum componente Já com o grau Que eu quero Para quem É novo Aqui no Revit Eu sei que são vídeos Às vezes até Um pouco complexos Mas o que eu vou Desenhar Nada mais é do que Um plano Inclinado Para que eu consiga Colocar o quadro Isso Não é a melhor Das soluções Mas é uma solução Prática e rápida Para você Que está querendo Só ter a noção De como vai ficar Esse quadro inclinado Então eu vou pegar aqui A componente De gabinete mesmo E vou marcar aqui Um plano Qualquer aqui Próximo ali Daquela área E eu vou Buscar aqui Mais ou menos O tamanho Do quadro Que eu quero Mais ou menos Aqui um quadro De 65 E vou dizer Que eu tenho Aqui 2 milímetros O meu plano Inclinado Eu vou Vou dar um trim Aqui E aqui Eu vou dar um trim Também E eu vou Colocar uma informação Aqui de 80 80 Vai E vou concluir O que que eu fiz Eu vou concluir E vou lá no handscape Para vocês entenderem bem Olha lá O que que eu fiz Eu criei Um plano Como se fosse ali Uma parede Inclinada Que ela Pode ficar invisível Depois Não serve para nada Só para Apoiar aí O quadro Agora eu vou Minimizar Eu acho que ele ficou Muito aqui Para baixo Eu poderia trazer Aqui de repente Um pouquinho Mais Para frente Aqui um quadro De repente Um pouquinho maior Eu vi que eu fui Ali em editar Mas nem precisaria E agora eu vou Aqui na planta baixa Eu vou posicionar Aqui O nosso plano Inclinado Onde eu quero Seria um pouquinho Mais para a direita Aqui E outra dica Bacana para você Também Que as vezes Fica perdido Se faz um corte Se não faz Se faz uma vista Então Eu gosto muito De utilizar a câmera Dentro aqui De vista Você tem aqui Vista 3D Câmera Eu gosto de trabalhar As vezes É importante Você utilizar a câmera Para você conseguir Em situações Como essa Inserir aqui Um quadro Nesse plano Como se você estivesse Olhando em perspectiva Pode trabalhar aqui Com o zoom E pronto Se eu quiser pegar Esse mesmo quadro E colocar aqui Eu consigo Agora sim Você tem um plano E adivinha só Ele vai ficar inclinado Ele vai obedecer O plano que você Acabou de criar Aí você vai descer Ele até próximo Do chão E você vai ter Aí o teu quadro Inclinado Mas você Daí se pergunta Tales Mas que Estranho né Ficou aparecendo Ali a A estrutura Mas aí é claro Né pessoal É só você vir Aqui E diminuir Né Diminuir Aqui um pouco A espessura Aqui da tua Da tua Paredinha de apoio A impressão Que aconteceu Errado Mas não é Que ela Levou a Parte do quadro Junto É só se voltar Voltar depois Tá aqui ó Sumiu Pronto Tá inclinado O teu quadro No chão É inclinado Você vai ter As duas opções Só lembrando Que eu vou colocar Aqui o mesmo quadro Aqui em cima Inserir Vou buscar Aqui nas propriedades Aqui o quadro Que eu já tinha feito Tá aqui Só que ele não tá Com nenhuma configuração Não tem nenhuma imagem Pronto Deu um MA Aqui agora Ele vai obedecer o mesmo E está pronto Pessoal Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aproveita já Inscreva-se no canal Curte Compartilha Comenta Ativa aí o sininho Das notificações Pra você não perder Nenhum vídeo novo Pra quem Tá tendo dificuldade Eu vou deixar o link Pra poder baixar Esse arquivo aqui Você vai cair Dentro aqui Do nosso site O site que eu fiz E que é tudo gratuito Dentro desse site aqui Você tem a área de membros Aqui embaixo Só dentro de home Tá pessoal Que aparece aqui O login Você vai clicar aqui E vai fazer o login E vai cair dentro Da área de membros Clicou aqui em membros Quando você estiver logado Você vai entrar Dentro da área de downloads Tudo isso daqui É gratuito É só você clicar E fazer o download Eu vou deixar esse arquivo Dentro da biblioteca exclusiva Por que fazer isso? Pra que você conheça Aqui o site Pra que você se inscreva Não fique preocupado Porque é tudo gratuito Tudo liberado Tem alguns modelos De templates também E pra você que chegou Agora também no canal Tá conhecendo agora A gente tá com 4 mil inscritos Já o canal tem um pouquinho Vai fazer acho que um ano agora Um trabalho que a gente Tá tentando fazer Vocês vão ver aí Sobre o canal Espero que vocês gostem E inscrevam-se Beleza pessoal? Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho